Ah, meu irmão, esse café tá com gosto de borra. Ah, porque é de ontem também, né? Sabe quando o café vem com gosto de borra? É uma coisa horrorosa. Está começando com gosto de borra! Mais um 15 minutos, é hora de virar o café. Começaram o programa com as cordas vocais queimadas. Olha que horror. Que delícia de borra, hein, rapaz? Ah, que delícia de borra. E-mail do Gabriel De Luca, de Sorocaba, ele que é primo do Bruno De Luca, ele diz, Adinei, depois do Hang Lose, do Lula, que é uma joia, e do mini Hang Lose, dá uma olhada no cacto que a minha mãe tem aqui em casa. É praticamente um milagre da natureza. Mostra o cacto. Abraço para o pessoal. Oh, o cacto está fazendo o Hang Lose. Olha só, mais psicodélico, hein, rapaz? A moda pegou, a moda chegou realmente no sertão. Muito legal. Outro e-mail do Júnior Costa, de Imperatriz do Maranhão. Fala, Marcelo, vocês são muito bons, mas percebi que vocês são flamenguistas. Que pô? Que que é esse? Tá maluco? Tá maluco, meu irmão. Quem tá falando que eu sou flamenguista aqui? Quem tá querendo queimar meu fio, meu irmão? Que que tá maluco? Que que tá achando que eu sou flamenguista, irmão? Com a do babio. Claro que não, nós somos pessoas inteligentes, que usamos a razão sempre, e ele pede o seguinte. Maluco. A moda não é o Flamengo, não. É o Vasco da Gama. Faz uma paródia aí com uma música com o Vasco. Claro, vamos lá. Uma vez Vasco da Gama, sempre Vasco. Oi, Vasco, sempre eu hei de ser. Vasco da Gama, Vasco da Gama. Campeão, desde 1914. O seu herói também tem aquela. Sou Vasco da Gama de coração. Sou do clube poucas vezes campeão. Tá aí, esses são alguns... Pessoal, é brincadeira. Tá pedindo um monte de... É esse zino de futebol? Ah, essa galera fica pedindo muita coisa aí. Esses zinos de futebol não parecem que tem uma fanfarra, uma banda tocando e um cara girando, assim, um malabar, assim. Não parece sempre uma bandinha, galerinha no trenzinho, assim. É sempre assim o zino de futebol, cara. É incrível. E, aliás, nós recebemos um e-mail aqui, que não é nenhuma novidade, mas é que é um hino sensacional, que nós temos que tocar aqui no 15 minutos, que é o hino do Goiânia Esporte Clube, que vocês vão conhecer agora. Intensão, hino do Goiânia. Ah, rapaz, isso é bom, hein? Um galo. Ó, o lado do galo. Os caras são cegos. Cadê a bola? Cadê a bola? O cara nem viu a bola entrar. Olha, realmente, fantástico o hino do Goiânia, Esporte Clube. Parece um clube de cegos. Cadê a bola? Cadê, cadê? Realmente, os caras esqueceram a bola. Os caras nem viram. Impressionante. Temos outro hino aqui que não podemos deixar de citar. Esse nós pesquisamos e nós achamos, que é o hino do Giparaná, lá de Rondônia. Que tem, enfim, esse hino é realmente outra joia, outra coisa rara que eu não estou achando aqui, mas eu vou achar, eu tenho fé. Tá aqui. Tu conhece o hino do Giparaná? Conheço nada, salta aí pra galera. Então se liga, vamos conhecer o hino do Giparaná. O coração do estado de Rondônia é o grande canceleão Sempre enchendo nossos olhos ao celerar do nosso coração Esqueceu de afinar os instrumentos. Ih, mas que arranjo mais tosco, meu Deus. Quem que tá cantando é o presidente do clube? Parece índia isso aí, rapaz. Gipan, gipa, gipa, gipa. Eu te amo, meu Gipan. Quer dizer, Gipão, os caras têm nome de carro. Não, rapaz, o que que é isso? Olha, são hinos realmente uma pérola, esses hinos do futebol. E quem procurar com calma vai achar pérolas incríveis. Agora, falando de outras letras de hino, tem letras que são realistas, tipo o hino do Madureira, que diz Assim, unidos, seremos 10, 20 mil. Olha aqui, tá tudo bem, 10, 20 mil. Agora tem hino mentiroso. Que nem o hino do Bangu, que diz A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Mentira. Não parece a do Fla-Flu. Bota a torcida inteira do Bangu no Maracanã, não dá o Fla-Flu. Não dá nem a do Fri-Burguense. Quer dizer, e tem outro também que é um menino mentiroso do time chamado Avenida do Rio Grande do Sul, que diz Avenida, time da massa. Os caras gostam de nhoque, ravioline, será? Aí fica todo mundo gordo e não faz o gol lá. Não dá massa, não é o caso. Agora tem uma coisa engraçada, todos os hinos têm a palavra campeão nele. Por exemplo, Botafogo, Botafogo, campeão. Agora quem dá a bola é o Santos, o Santos é o novo, campeão. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes, campeão do Corinthians. Ah, salve o Corinthians, sou campeão dos campeões do Atlético. Nós somos campeões do... Quer dizer, claro, né? Todo mundo quer ser campeão, ninguém quer competir, ninguém quer brincar ali. Todo mundo quer ser campeão. Imagina se o hino dos caras vai ser... E nós somos os penúltimo colocados, escapamos do rebaixamento. Não pode. Não pode, né? Não rola em cima aí. Ainda não. Eduardo José, fala pra mim. Fala mais do Recife, Marcelo. Do futebol pernambucana. Pernambucano, valeu. Valeu por ler meu e-mail. Aliás, futebol pernambucano tem o pior time do mundo, que é o Ibis. Ah, rapaz. Vai, 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 vai. Hino do Ibis. Vamos, meu Ibis, pra luta. Em qualquer disputa estaremos ao seu lado. Um, 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 dois, três, vai. Juro por Deus, eu prometo que o pássaro preto vai dar tudo no gramado. Nossa torcida não sei quem, não sei quem. É um hino maravilhoso, o hino do Ibis, rapaz. É um hino fantástico. Radicória, rapaz. Radicória. Agora vamos fazer um teste com você, que está nos assistindo. Alguns hinos são incompreensíveis. A gente não consegue entender o que o cara está falando. Como é o caso do hino da Chapecoense de Santa Catarina. Muita concentração. Para de tocar um pouquinho. Vê se você consegue entender as duas primeiras frases desse hino. Atenção. Mais uma chance, pra você que não entendeu o que o cara está falando. Vamos lá, agora. Meu amor de Deus, mais de novo. Não, pera aí. Ele só sempre um esplendor. Ele é tão verde, que se esplende. Ele é tão verde, que se esplende. Ele é tão verde, que se esplende. São hinos que se compreendem. Eu sou um verde, que se esplende. Eu sou um verde, que se esplende. Lógico, é, ué. Que coisa louca, meu irmão. O cara dizia que está muito louco quando fez isso. Olha, é verdade. Vou falar uma coisa pra vocês. O hino do Itumbiara, que é muito bonito, que diz o seguinte. Desde os tempos do arroz, em que o futebol só tinha um aspecto romântico. Que isso, bicho? Que parada é essa? É muito louco. Olha, o hino de futebol é uma coisa muito louca. Que todo mundo gosta de futebol. Então eu vou perguntar pra você, menina que está me assistindo. Mulheres que estamos assistindo. Você faz o contorno? Não, mentira. Você, menina, que está assistindo a gente. Você, menina, sabe o hino do seu time? Botafogo, o Botafogo, campeão desde 1910. Sávio, tricolor paulista. Amado clube brasileiro. Tu é sorte, tu é sorte e tu és grande. Dos maiores é o primeiro, é isso? Nós somos o clube atlético mineiro. Quando surge ao viver de imponente. Agora esqueci. No gramado em que a luta o aguarda. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tu és time de tradição. Flamengo sempre eis de ser. Santos, Santos, Santos. Gol! Galo forte, vingador. Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. Pelo Corinthians. Vamos, Itamã. O tricolor. Gar, vi, o espinha. Eu sou... Rapaz, mas esse VT, maneiro. Esse VT tem que fazer VT só com mulher, rapaz. Melhor parada. Muito parabéns as mulheres que cantaram direitinho os hinos aí. Muito legal. E é claro que agora a gente vai presentear você, espectador, com mais um hino sesquipedal fantástico, que é o hino do Cachoeira. Que é um time lá do Rio Grande do Sul. Perceba a beleza desse hino do Cachoeira, meu querido. Que a guerra foi sair a coragem De um pitbull Pitbull? Oh, Cachoeira, tu és paixão do sul Cara, que é a força e a coragem no pitbull. É muita poesia, né, cara? É realmente ali. Agora perceba o final do hino, que lírico. Oh, Cachoeira, tu és paixão do sul E depois não quero nem que a gente sacaneiga hoje. Cara, só e fundo ali no rio. Olha, realmente é impressionante. Esse hino do Cachoeira foi me tocou. E agora, galera, como estamos na MTV? Nós vamos, antes de encerrar o primeiro bloco, chamar agora o primeiro lugar nas paradas dos hinos aí. E aí o nosso sucesso, o nosso sucesso da parada Vem de Nova Friburgo, da Serra, aqui do Rio. Vocês vão ficar agora com o som dos caras do Slink Com o hino do Friburguense. E a gente volta depois do intervalo. Friburguense na tela. Montes nas fontes, um manto de glória No peito, uma estrela de luz e paixão Eu sou o privurguense e a sua história É minha vitória, é minha emoção Friburguense, Friburguense, orgulho da nossa terra Friburguense, Friburguense, salvo o privurguense da terra Friburguense, Friburguense, salvo o privurguense da terra Friburguense, salvo o privurguense da terra